Fala galera, começando o nosso jornal desta quinta-feira para trazer as principais notícias do Cruzeiro nesse dia que antecede essa partida contra o Havaí o Cruzeiro enfrenta o Havaí nesta sexta-feira às 8h15 pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o Cruzeiro já treinou em Floripa, onde enfrenta a equipe do Havaí o Cruzeiro inclusive divulgou hoje nesta quinta-feira que todos os jogadores e membros da comissão técnica testaram um negativo para a Covid-19 e o Cruzeiro mais uma vez não tem nenhum jogador contaminado ou seja, vem fazendo um bom trabalho também seguindo as recomendações para evitar esse contágio em coletivo em muitas pessoas o Cruzeiro quando teve jogador contaminado foi um separadamente do outro não teve nenhum surto geral de Covid-19 assim como algumas equipes do futebol brasileiro teve nesta temporada então é um bom trabalho também que a equipe do Cruzeiro vem realizando, parabenizá-los e a gente torce para que continue assim porque perder muitos jogadores de uma vez a gente sabe o prejuízo que dá tecnicamente nas partidas a rodada, a 28ª rodada, a 29ª rodada aliás termina hoje nesta quinta-feira dependendo do horário que você estiver vendo o vídeo já até acabou e aí o Cruzeiro já tem uma posição definida mesmo com alguns jogos ainda tendo que ser realizados o Cruzeiro ficou aí na 10ª colocação e esta é a primeira vez nessa temporada que o Cruzeiro fica na primeira parte da tabela de classificação da Série B. Isso porque o Cruzeiro começou a competição com menos 6 pontos começou na zona de abaixamento e aí pela primeira vez a gente fica aí na parte de cima também um reflexo do que foi o ano de 2019 do Cruzeiro muitos prejuízos muitos prejuízos que estão refletindo até hoje na equipe e também a gente teve tanto com o Conselho Gestor e tanto agora com o Sérgio Rodrigues muitos problemas ali também no departamento de futebol do Cruzeiro que fizeram várias contratações ali equivocadas que não deram certo de jogadores que não tinham a mínima condição de vestir a camisa do Cruzeiro tanto é que muitos desses já até deixaram a equipe do Cruzeiro então a gente pagando até hoje por prejuízos por erros que o Cruzeiro fez tanto no ano passado quanto nesse ano de 2020 a gente teve hoje uma notícia veiculada que o Cruzeiro estaria pagando mais para jogar no Independência do que pagava para jogar no Mineirão essa notícia foi baseada ali aos números do jogo contra a equipe do CSA que o Cruzeiro mandou o jogo na Independência e o Cruzeiro através de uma nota oficial se pronunciou desmentindo a informação e dando os números exatos de quanto é que paga para jogar no Independência o Cruzeiro disse que nas 5 partidas a serem realizadas pela Série B o Cruzeiro fechou no valor de 67.368 reais então o Cruzeiro pagará isso a Arena Independência para atuar lá nessas 5 partidas ou seja, dá mais ou menos 13.400 e uns quebradinhos por partida e o Cruzeiro destacou que isso é um valor muito menor do que jogar no Mineirão e obviamente é assim porque com esse valor o Cruzeiro não conseguiria atuar lá no Mineirão jogando pagando a mesma coisa e o Cruzeiro também fez um acordo ali de quitar uma dívida que já tinha com a Arena então foi um acordo que parece mesmo ter sido muito bom e é óbvio que pelo menos na prática na teoria aliás não tem como o Cruzeiro estar pagando mais para jogar na Independência que é muito menor do que pagava no Mineirão então a gente torce aí para que o Cruzeiro consiga bons resultados e também a gente fica bastante chateado porque a imprensa vem soltando muitas informações erradas é sempre o Cruzeiro tendo que soltar nota corrigindo informação equivocada da parte da imprensa e o Cruzeiro sempre deixa também aberto a assessoria de comunicação do clube para as pessoas se informarem através dela também e aí não trazer essas notícias falsas que acabam trazendo mais confusão ainda o torcedor muitas vezes fica chateado acha que é verdade e aí acaba entrando na onda também então infelizmente isso ainda acontece destacando agora o futebol feminino mais uma vez a gente trazendo sempre as notícias também do time feminino do Cruzeiro a decisão contra o Atlético Mineiro que acontece na manhã deste sábado vai acontecer pela primeira vez uma final no Mineirão do Campeonato Feminino do Campeonato Mineiro Feminino vai acontecer no Mineirão pela primeira vez ficou decidido hoje a Federação Mineira junto com o Mineirão fez o anúncio oficial então teremos Cruzeiro Atlético pelo futebol feminino no Mineirão sábado às 11 horas da manhã final do Campeonato Mineiro uma final inédita o Cruzeiro busca o bicampeonato e o Atlético busca esse título inédito já que são competições novas também e aí pela primeira vez a gente vai ter o clássico mineiro na decisão do Campeonato Mineiro torcemos para que as cabulosas consigam obviamente uma vitória e conquiste esse título muito importante e essa decisão para ter o jogo no Mineirão é mais uma vitória também do futebol feminino para quem luta tanto para que finalmente essa categoria e essa modalidade seja mais valorizada então muito importante e deixar o convite também para vocês acompanharem no canal e vai ter transmissão da TV Cultura né então também tem transmissão online no site do Diário Celeste você confere todas as informações aí das transmissões da transmissão de onde vai ser transmitido então acessa lá diarioceleste.com.br e acompanha a torça para a equipe feminina do Cruzeiro também que joga no sábado pela manhã uma partida muito importante esse aqui foi o nosso vídeo de hoje pedimos para você deixar o gostei e se inscrever no nosso canal se é novo aqui tem vídeo novo todos os dias então se inscreva deixe o gostei e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.